O protocolo desenvolvido pelo Dr. Flávio Moratti é internacional e, claro, tem sempre novidades nessa área. Professor Dr. Flávio Moratti, fala um pouquinho dessa técnica. Essa técnica é fantástica. Eu faço cirurgia ortognática, faço a parte de ATM, é minimamente invasivo, né? Então o paciente recupera muito rápido, pode-se fazer essas próteses faciais. Nós temos os melhores hospitais de São Paulo à disposição de vocês. Amanhã, inclusive, nós vamos fazer uma cirurgia fantástica. Podem mostrar em mais dos hospitais que a gente trabalha. Vai ter palestra em Dubai muito mais. Dr. Flávio Moratti, siga nas redes sociais.